Eu estou com essa planta aqui Que foi feita por esse procedimento Que eu estou mostrando a vocês Essa planta aqui pessoal Ela já está com aproximadamente um mês de vida Foi feito um procedimento que nós vamos estar passando para você O passo a passo E com apenas um mês Nós já obtemos essa planta aqui A diferença dessa planta é que ela não foi plantada por semente Se você não sabe A planta da Siriguela Eu não sei se é possível você propagar por semente Por estaca é eficaz, muito fácil Quero ressaltar que esse procedimento que nós vamos utilizar Nós vamos adiantar o procedimento de estaquia Mas a estaquia da Siriguela funciona sem nenhum enraizador Se você pegar um galho grosso principalmente Enfiar em uma terra boa, misturar com areia Ela vai enraizar, vai vingar Igual a primeira planta que nós mostramos Não precisa de enraizador Mas no caso se você é uma pessoa que nem eu Que quer adiantar esse procedimento Para ser mais rápido Você pode fazer o procedimento que nós vamos estar passando Então pessoal O que é que acontece Eu estou com uma planta aqui enraizada Eu vou estar arrancando essa planta aqui Para estar mostrando a vocês Eu vou sacrificar essa planta Mas antes Eu quero estar mostrando Eu vou estar puxando A gente vai tirar a conclusão agora Se ela já está com raízes Ou se não está Então vamos lá Eu vou estar pegando aqui Uma faca Como vocês estão vendo Eu vou estar soltando toda a terra aqui de lado Vou estar soltando Para aqui gente Para quando ela vir Ela não torar as raízes pela metade Então eu vou estar soltando aqui Toda a terra Já soltei Acho que a planta já está Já está solta Ó Pronto Estou soltando aqui o bolo de barro Por baixo Pronto pessoal Como vocês podem ver Acabou de soltar a planta Ó Deixa eu estar tirando essa faca daqui Acabou de soltar a planta E como vocês podem ver Vocês podem conferir com seus próprios olhos Que a planta realmente já está enraizada Olha quantas raízes Então gente Isso é muito legal Muito legal Ó a planta Uma mini planta Que já vai começar a produzir daqui a um ano Isso é muito legal gente Vai curtindo Dá o seu joinha aí nesse vídeo Que ele merece gente Todo dia nós estamos aqui Trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês Tentando dar o melhor de nós Tem vezes que eu acho que até o Youtube Acha que a gente não dá o melhor de nós Mas Todo dia aqui eu dou o meu melhor gente É O meu melhor é isso Se eu tiver errado em alguma coisa Vocês podem estar falando Mas eu tento aqui no canal É o meu melhor Então como vocês estão vendo É um arranjamento Muito bacana Muito bacana mesmo Bastante legal Fico muito feliz Eu tenho certeza que aí do outro lado Vocês também aí Vão ter um resultado Fantástico Vão ficar felizes aí Para estar compartilhando aí As suas experiências Então vamos lá gente Eu já estou com um estaca aqui No mínimo Que pode ser feito É uma estaca Dessa largura aqui Se você quiser fazer Com galhos grossos Igual a primeira planta Que você viu Você pode fazer Que também funciona Então eu estou com um galho aqui Ele permaneceu na água Você pode ver que está molhado Ele permaneceu durante 24 horas Com um copo com água Como esse aqui Vai pegar essa estaca Você vai botar E em seguida Você vai estar botando aí Esse bicarbonato de sódio Uma colher de chá Para cinco estacas Já no caso aí É um Eu vou botar meia Então vocês estão vendo aqui Uma colher cheia Se for para cinco estacas Já que no meu caso É um estaca Então eu boto só meia Está botando Em seguida Nós vamos mexer Vamos mexer com a estaca mesmo Vamos mexer Você mexe mesmo Até dissolver tudo Pronto Depois que você fizer isso aí Você vai estar deixando Essa estaca Durante doze horas Vamos olhar Nós vamos se preocupar Doze horas Nossa estaca Tomando esse soro Está aqui Nós vamos pegar ela E vamos enfiar aqui Pronto Você tem que Fazer seu estaca Ficar firme Não deixa afogado Pronto Fazendo isso aqui Já é certo É completamente Impossível A sua estaquia Não dá certo Essas são Das nossas estaquias Mais fáceis Que existem Então o vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiver gostado Se vocês puderem curtir Se vocês puderem compartilhar Se vocês vão estar ajudando muito Eu aí no canal Convido você para fazer parte Do nosso grupo No Facebook Horta e Plantio Se você quiser também Nos seguir no Instagram Horta e Plantio Eu vou estar deixando Todos os links aí Na descrição Vou ficando por aqui Pessoal Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau tchau